Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer não estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo eu vou falar a respeito hoje da meia para carabinas, isso mesmo, meia para carabinas será que carabina veste meia, né? Mas vamos nessa! Pessoal, antes de mais nada eu gostaria de deixar aqui um recadinho para vocês que na descrição do link aqui embaixo, aqui no vídeo, na descrição do vídeo, tem todos os links dos produtos que a gente tem aqui que você pode ir no AliExpress, o mesmo com a gente, tá bom? Bom, gostaria de dizer que essas meias aqui, todas as duas, foram confeccionadas e produzidas pela CO2 Brasil, tá? A gente não consegue competir com o chinês, tá bom? É muito difícil, mas nós temos a nossa aqui também e mais eu vou falar a respeito da chinesa, a chinesa é muito barata e também é bem resistente A coisa mais chata que você tem é ter uma arma cara, principalmente assim, uma arma top de linha que nem a caçadora aqui que você, na hora de transportar ela, arriscar Coisa mais chata que tem Então, se você quer preservar a sua arma contra risco, a meia te resolve o problema Outra coisa que a meia te resolve o problema é não chamar a atenção Por exemplo, se você quer colocar no banco do carro, se você quer colocar no porta-malo e não quer colocar dentro da case, não quer ocupar espaço E se você deixar ela dessa maneira lá dentro do seu carro, provavelmente o cara vai chamar a polícia porque vai falar que você tá com um fuzil, concorda comigo? Porque o cara fala, o cara tá com um fuzil lá no carro Então, se você estiver dentro de uma meia, meio provável que não vai chamar a atenção e não vai chamar a polícia e você vai embora sem dor de cabeça alguma Porque não é um fuzil, mas se chamar a polícia, a polícia vai querer saber, vai te questionar Então, é uma arma de arma imprimida liberada, mas te gera uma dor de cabeça tremenda Então, hoje no Brasil a gente tem um hobby, a gente tem um produto muito bom mas a gente não tem que ficar chamando a atenção de ninguém, tá? Então, a gente tem que ter o produto e preservar a nossa imagem pra não dar problema algum As meias da China, elas são um pouquinho mais estreitas que essa daqui Ou seja, essa aqui tem quase um palmo de largura As da China é bem mais estreita, só que ela estica também Mas ela é bem mais estreita Então, não é qualquer carabina que a meia da China entra Por isso que a gente confeccionou as nossas aqui que são específicas para as caçadoras Quem tem arma de mola, quem tem arma tradicional Igual, por exemplo, aqui a gama coiote Quem tem armas mais tradicionais, assim A meia da China resolve, tá? Não pode comprar sem medo Pode comprar lá Se for nesse estilo tradicional, assim Vai servir sossegado, tá? Mas se você tem uma caçadora Já complica um pouco Porque a caçadora tem um pistol grip aqui Que é bem largo Aqui já dá quase um palmo aqui Então, nas meias da China Pode até ser que sirva, mas vai dar trabalho Mas vamos mostrar aqui como que funciona Como que você coloca e retira ela É bem sossegado Vamos lá Ó Fechou aqui, tá com pipé Tá com alça e massa de mira Tá bem lindona, né? Colocou aqui Abre Ó Se fosse a da China aqui Já estava enroscando Já não ia passar, tá? Então você teria que esticar ela ao máximo Para passar Ó A nossa já vai bem tranquilinho Ó Bem aqui Então Tá fechada a caçadora aqui dentro Tem a alcinha aqui atrás Você aperta aqui, ó Puxa Ó Ó É um elástico Soltou aqui Tá pronto Nós temos ela assim Temos ela clamuflada Bem sossegada Na China você vai achar preto Verde Beige Cinza Tem várias cores na China Então você pode utilizar Por exemplo Para armas igual a essa Um estilingue igual a esse Não tem problema Ah, mas serve com a luneta também? Bom Eu tenho aqui a caçadora mais Caçadora mais Tá com uma luneta Bem grande aqui Ela dá um pouquinho mais trabalho De colocar Mas vai embora Ó Vamos lá Chegou nesse ponto aqui É onde Começa um pouquinho a complicação Mas vamos aqui, ó Chegou Vem tudo aqui atrás Tô fazendo com calma aqui Pra vocês prestarem atenção É aqui que enrosca na caçadora Pistol grip Porque o pistol grip dele é bem Angulado mesmo Porque o pistol grip dele é bem Angulado mesmo É aqui é onde começa um pouquinho A dor de cabeça Mas nada Que a nossa meia não resolva Ó Olha só Bom Tá aqui A meia na caçadora Com a luneta Com esse pistol grip bem largo Então A nossa meia Serve na caçadora Com a luneta Tá As meias chinesas Servem nas carabinas Tradicionais Nas shotguns E vários outros produtos Em arma igual Essa daqui Com a luneta É bem mais complicado Tá bom Mas a nossa meia serve Então se você deseja Dequirir uma meia dessa Com a gente Basta entrar em contato Com a Sandra Que ela vai atender vocês Aqui Nós temos camuflado E temos cinza Assim mais ou menos Tá Você está aqui Protegido Contra risco Para não riscar Não chama atenção Não chama atenção E não ocupa espaço No transporte Seu carro Você pode deixar Em cima do banco E não vai chamar Tanta atenção Assim A não ser que a pessoa Conheça muito de arma E veja o semblante Que dá uma arma E fala Rapaz lá está com um fuzil Dentro do carro Caso contrário Vai passar despercebido Tranquilamente Quem vai transportar Em carro Recomendo essa cinza Tá A cinza se confunde Com o estofamento Do carro Tá Essas camufladas Já chamam um pouco Mais de atenção São lindas Bonitas Mas chamam mais atenção Por isso que a gente Tem essas cinzas Assim Já para não Chamar atenção Tá bom Muito obrigado Espero que tenham gostado Desse vídeo E até a próxima Tchau Tchau